Olá, bom dia a todos, eu sou a Edmaria András, estou aqui como pessoa física, sou técnica em edificações, e eu amo o planeta e busco essas práticas sustentáveis na minha vida. E essas práticas é a que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu sou apaixonada pela arquitetura, amo a natureza, me encantei pela via bioarquitetura, e meu grande sonho foi desenvolver educações sustentáveis, porém não tivesse um baixo custo. Em 2001, Ilha Cumprida, eu tentei fazer uma casa utilizando o Bumbus, porém eu não consegui viabilizar o projeto, faltavam recursos financeiros, conhecimento, habilidades, mas eu não desisti do sonho. Em 2004, eu fui trabalhar na Escola de Bioarquitetura do Rio de Janeiro, trabalhar como grandes mestres da bioarquitetura. Casa Celina Melena, que é a pioneira dessa tecnologia no Brasil, e nesse curso que mostra a estrutura de um telhado barilhês, com Oscar Hidalgo, que é um mestre do Bumbus na América Latina. Ele desenvolve habitações sustentáveis de baixo fundo, no México, junto com a ONU, na América do Sul, acho que na Colômbia e na Venezuela, ele desenvolveu projetos com o Bumbus. Porém, no Brasil, eu descobri que não era viável construir, nesse caderno, a um baixo custo. Daí eu partiu para novas descobertas. Foi quando, em 2012, mudei para a faixa do Iguaçu e descobri os pacientes ambientais. E aí, lá, eu encontrei os materiais para poder executar uma habitação com baixo custo e que fosse sustentável. O objetivo foi criar uma habitação para proporcionar o Viva Eco, que economizasse o planeta no incorporar e no viver, promovendo os três S's, que é a sustentabilidade, a saúde e o social. Na incorporação, como que eu ia conseguir isso? Reduzindo o consumo dos recursos naturais do planeta, utilizando o maior número possível de pacientes ambientais, adotando processos construtivos limpos e com baixo custo financeiro. E no habitat, eu iria economizada de fazer a gestão dos recursos naturais, economizando a água e a parte elétrica da habitação, e transformar o maior número possível de pacientes, que é produzido no habitat, em ativos da própria casa. E aí, eu vou passar um vídeo antes de... Não, não, é esse mesmo, desculpa. Aí, os passivos que eu encontrei, desculpa, gente. Os passivos que eu encontrei para fazer a casa, foi contêiner, eles me portam, e esse contêiner é o contêiner da minha casa, quando chegou, do novo plano. Peneus, eu abri a porta da casa da minha mãe, da vaticada para esses pneus. E esses pneus foram utilizados na Itaí Club Internacional. Tem alta resistência e durabilidade. Esses restos são restos da construção civil na incorporação de lanchamentos. E essas bobinas, sendo transportadas para a minha casa, foram coletadas e estarão sendo transportadas. Os palets, de grandes redes atacadistas, também estavam sendo coletadas e transportadas até o local de aplicação. E bambus, esses bambus são invadores do Pacto Nacional. Ele é um grande problema para a mata nativa, que também estavam sendo portadas e levadas para a residência. Agora eu vou passar um vídeo para vocês terem uma ideia do projeto, antes de mostrar os processos. Obrigada. O banheiro também surpreende. A colha de vinho virou canide. Para fazer o ofurô, que era um grande problema meu com a ecologia de economizar água, é aproveitá-la só do ofurô. O banho vai para o reuso, vai ser aproveitado com a pia. E o do ofurô vai manter uma temperatura, que a gente vai fazer uma lareira e um fogão velho. A casa, além de moradia, também é uma espécie de laboratório. Como as ideias escutuam nessa cabeça, ainda não tem data para quando tudo deve ficar pronto. Mas uma coisa é certa. Quando eu resolver um lugar para outra cidade, ou até mesmo aqui em Tóssia, eu posso chamar um guincho e vou embora para a minha casa, chego, coloco aonde eu quero ficar, e a minha casa já está pronta. A intenção é fazer uma casa só com madeira. Por agora, o processo, o passivo foi coletado, e 90% dos materiais adotados na construção da minha moradia é proveniente de reúdo. 10% e 10% só adquiridos novos. Os novos seriam a parte doação, a parte elétrica, parafundo, cola e tinta. E agora o processo construtivo. Esse processo construtivo foi bem interessante porque uniu a construção civil com o segmento automobilístico, que são setores totalmente diferentes e com conhecimentos diferentes. E foi muito rico, porque eu tinha que passar da construção civil e apreendendo do segmento automobilístico. O interessante é que na fundação, nessa casa não sei nem um saco de cimento, nem um metro quadrado, um metro público de areia, nem terra, nada. A fundação, os pneus, foram colocados, foi encher os pneus de terra, coloquei manta térmica em cima para isolar, e a casa foi enlocada, a casa foi instalada em cima dos pneus, utilizando dois bichos. E agora o processo de transformar o container em apreciação. É feito os cortes na estrutura, e esse senhor, por exemplo, ele não tinha conhecimento do segmento automobilístico, então ele não conseguiu cortar. Eu tive que ir atrás de pessoas que conheciam o elemento para poder transformar a casa em casa. Aí a casa já com a estrutura preparada, com as esquadrinhas instaladas, e com a tinta térmica. Eu chamo essa tinta de tinta mágica, porque essa tinta é uma tinta ecológica à base de argila, e somente o uso dela diminui 12 graus de temperatura internamente, comparado com o externo. Isso sem colocar a segunda limão na parte esquerda. A varanda foi feita toda, utilizando bálicos e bolinas. As chapas que foram retiradas para colocar as esquadrinhas, viram cobertura da varanda. Então, os passíveis da casa foram utilizados na própria casa. O nicho para a cozinha também, com a sua mesma coisa, foi colocado, o que foi retirado, virou cobertura, as esquadrias todas de leuto, alguns vidros tiveram que ser substituídos, e esses adesivos coloridos, é para a coleta seletiva do nicho, que já vai no seu lugar certo. A vista da entrada da casa, pode colocar aqui. Aqui ficou o lixo para a cozinha, a coleta seletiva do lixo, e alguns utensílios feitos com descartes também. Porta, utensílios com a estrutura do ventilador, a fruteira também, pode ter com a estrutura do ventilador. A cobertura, o telhado verde, para fazer a parte acústica, acústica e térmica, e manter a microesfera em harmonia, para não tirar o ambiente dos pássaros, dos corpuleiros. Então, aqui, é a estrutura como era, ela foi pintada, e todo esse material é de pacífico. Esse isopor, é isopor de salmão, que vem salmão de xílio, para as redes, para as grandes redes alimentícias. Então, ele foi usado para conter a grama, o que entra no contêiner e a lona, essa lona, é uma lona de caminhão. Porque os caminhonetes, trocam a lona constantemente, e é uma lona ótima, porque eles cuidam da beleza do caminhão. Então, mesmo que o material seja bom, eles acabam trocando em um material rico. E aí, foi feito, como tem um isoporte de terra, por exemplo, toda o preparo, e aqui tem o telhado pronto. E aqui, será utilizado como canteiro, como água. E essa estrutura, que serviu de cobertura da varanda, também, ela serviu para a estrutura do painel coletor solar. Então, ela vai ter as três funções, é um passivo, virou uma cobertura, e ele vai prender o pão coletor solar. Aqui, já é o quintal pronto. As bobinas foram utilizadas como caminho. A piscina também era de leão. O bambu virou portão, virou muro aqui atrás, virou vendações aqui do beck. E aqui, a vista interna do quintal, do pontâneo inserido em um ambiente. Todo ambiente sempre está, porque as pessoas ficam, ah, o pontâneo, não vai agredir a natureza, fica uma estrutura de lata. Aí, quando ele chega, ele fala, não, tá, tá inserido em um ambiente, não parece que é um game. E aqui é a casa. Então, minha mentinha, aí eu abri a porta, eu lhe dava de cara com aquela filha de pneus. pra usar esse pneu, porque, pô, aí começou a surgir as alternativas. E aqui, a casa, ela está sendo habitada desde agosto de 2013, porém, ela tem um constante processo de transformação. Ainda falta o jardim vertical, as paredes, essa estrutura aqui das paredes que sobrou, aqui serão feitos jardins medicais, pra proteger, pra dar o conforto térmico e a puxa. Mas ela tem que ser afastada das paredes, porque essa tinta precisa respirar. Então, vou manter a tinta respirando e vou fazer uma proteção verde, pra manter o micrófilo também. Valeu, espero. Falta instalar o sistema de energia senovale, que é transformar os passivos gerados com o biogás, que gerar o passivo em gás, pra casa, que choveu, a pessoa choveu a gás, e o gás da cozinha, e os painéis solares. Falta finalizar os móveis, finalizar a pintura da térmica, porque ainda tem essa vida de mão, e alguns defeitos desses técnicos. E esse é o meu grande sonho de consumo, é o sistema de energias renováveis. Porque hoje no Brasil já tem tecnologia pra transformar a energia solar e a energia elétrica pra casa. Eu tornaria a casa autossuficiente em investimento também, só que ele ainda é um pouco caro. Vai investir na casa que eu não possuo agora, mas será um dos próximos projetos. E o biogás que também será instalado quando decorrer o tempo. E isso vai tornar a casa autossuficiente em energia. Vai girar pra qualquer lugar, não vai depender dos sistemas públicos de abastecimento. O resultado. Ela atingiu o objetivo de proporcionar o Viva Eco, uma aplicação sustentável de baixo custo, resolveu o problema de outras pessoas, utilizando os passivos ambientais, que é um grande problema pra fósforo do estudo, ajudou o planeta, e ganhou um bônus da minha casa móvel. Vou poder ir embora, posso colocar minhas fósforas e dar nada comigo. E a descoberta do contêiner, como ele é meio construtivo. O contêiner. Ele tornou possível construir uma casa sem usar nem um saco de cimento, sem usar areia, sem usar brita, barra de aço inestrado, tijolos, que são a base da construção civil convencional. Todos esses elementos é o que as pessoas têm em mente quando vai construir. E por que o uso de contêineres? Ele reduz o consumo dos recursos naturais do planeta, é um passivo ambiental, são milhões de descartados, e anualmente há um grande descarte de contêineres no mundo, não só no Brasil. Tem resistência, tem durabilidade, a média é 90 anos. Ele é utilizado como carga no máximo 15 anos. Mas as grandes frateiras acabam substituindo as suas frutas em média a cada 10 anos. Então fica um material riquíssimo, disponível para ser utilizado para outras coisas. Ele é versátil, é algo importante estruturalmente, tem a mobilidade, permite uma produção em escala, você pode fazer em casa, se conectar com carros e lhe dá pronta. Faz em linha de produção mesmo. O tempo de construção e o custo. Os pontos críticos é o conforto térmico e agústico. O térmico, quanto referente ao calor, adianta a térmica e colégica e isolante. E eu sei, às vezes, também, que faz a proteção térmica, que tem sempre, só uma coisa térmica. Mas o frio é necessário fazer um revestimento com lã de rocha, parede de gesso e o mais ecológico seria o lã de pete. Ou passivos ambientais, que existem vários que podem ser utilizados para fazer o conforto térmico. E as paredes externas, o jardim vertical, faz a proteção não só verde para manter o ambiente, mas a proteção acústica. Os benefícios econômicos. Comparando com a construção que se vê convencional, o índice publicado pelo Simbos, como o Paraná, com uma habitação padrão baixo. Padrão baixo é dois partos, sala, cozinha e um banheiro. De dezembro de 2013, foi 1.149. O custo do condomínio está em média aproximadamente 30% mais barato. Isso sem considerar o índice financeiro para o valor do planeta. Não está considerado o valor do planeta porque foi economizado aqui, só o custo financeiro. E alguns exemplos de habitações multiresidenciais, construções mais ecológicas. Isso é um condomínio na Europa feito com contêineros. E aqui a tecnologia mais limpa hoje existente no Brasil e econômica para habitações sustentáveis. É algo de freio que o governo do Paraná já começou a adotar esse sistema em algumas cidades do Paraná. Só que para usar o contêiner como educação e como uma habitação, é necessário legalizar o contêiner como uma habitação. Tem um caminho. O caminho para isso é legalizar de acordo com a lei de desempenho de edificações, a EBR 15.575, que é uma lei nova, foi lançando no ano passado e isso possibilita com que o contêiner seja utilizado como uma habitação. Mas, por enquanto, ele não é possível de financiamento, só de recursos trópicos. Para a conclusão, o problema aplicacional das famílias de baixa renda ou se a taxa existente no país seria facilmente resolvido. Porém, necessário o empenho para habilitar o projeto com o Zé, para a EBR 15, recursos financeiros e incentivos políticos e econômicos. A Vibarco agradece, eu agradeço e agradeço a oportunidade de estar aqui como pessoa física. É muito difícil poder apresentar algum projeto sem ser uma empresa sem ser. A diferença de dinheiro foi muito bom. Agradeço a todos. Aplausos Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. o nosso projeto para a economia da polícia maior. É possível tornar esse sistema produtivo, mas tem que fazer os corpos para que ele consiga ter uma escala maior. Por enquanto, começa um de estar. Um de projetos que é possível para que ele no local. Levando na região até conseguir essa legalização. Porque muitas pessoas precisam de financiamento. A maioria precisa de financiamento bancário para a ação. Geralmente, em uma casa de vida. Só que nessa linha ainda não é possível. Por isso, tem que ter que um investimento financeiro para evitar montar um showroom, uma casa modena, comprovar que não tem a norma a lei de desempenho e a partir de então começar a tornar possível o acesso a outras pessoas. O pneu, o pneu, isso não é um seguro de graça. O pneu é até contrário. Hoje em dia tem um comércio bem grande de pneu na lenda até porque estão utilizando como lojas conceituais para empresas que buscam a sustentabilidade, que não só a marca acaba com só você não poder recuperar referência de lojas e oficinas e muitos departamentos. Então, tem um comércio já existe. Mas o custo é mais parável, a mesma compramas. No caso meu, eu valei sete mil reais e aí tem trinta almeida quadrados. Só a mão de obra ia ter que cobrar uma boia sem material. Então, se você sempre, o custo de benefício o custo é um bom dia. Mas é um caminho que tem super corrido, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Ah, e uma curiosidade, esses três S's, é o três, o S, da sustentabilidade e da saúde social, o Caracol, porque ele leva a casa onde quer que ele vá. E é o espiral universal, que ele medir muito bem. E esses pacientes são só, mas eu tenho muito pacientes. então lá é possível construir um paciente, mas vai ter outras regiões que não existem pacientes. Aí teria que ter um estudo local pra ver qual material é mais aconselhado, que todos menos impacte pra região. Porque sempre tem, sempre tem. A bundar tem o seu. Tem que fazer uma aventura bundar, pra saber o que é melhor. Mas linha de produção dá pra ter fazer perfeitamente casas, pré-fabricadas, você transporta com uma pessoa do caminhão, leva e só coloca o estalo com tetaprano para as conexões com sistemas elétricos e hidráulicos. E a produção tem muita. Não gerou praticamente nada de, se foi, foi dois, dois da noite dezoito litros com as embalagens plásticas de alguns materiais que você estava comprando. Mas não gera resíduos nenhum. comparado com as pessoas que ele tem que ser nova. Bem, a gente dá parabéns pelo processo e as quintas lutas que a gente já veio com conforto que você já falou, eu só queria entender porque como o Foz é muito quente hoje, o Conteiro é do jeito que está todas essas propostas suas, ele atenderia a LBF de desempenho? não atenderia não é nem pelo calor, é pelo frio. No frio, eu já tinha um pão grande para o meu que eu tinha no laboratório do produto. No calor, a tinta resolveu que eu teclari muito quente, esse calor não vai continuar condicionado, eu não me deixo agora, a casa de cabeça. Agora, no inverno, ele ficou mais frio dele, bom, então, para aprender a LBF, teria que fazer um investimento com o gesso e aonde pede. E a gente já não exibiu. O jardim externo seria um curso para deixar mais agregado ao leite, geralmente profina, como bichos, na verdade, assim, para ter o leite natural dele sem interferir. Obrigada.